Olha a gente de volta aqui na homenagem ao Maurício Pereira, o segundo bloco. Venham chegando aí, bem-vindos e bem-vindas. Aqui está um cafezinho. Ele falou em padoca. Aliás, aquela música Trovoa nos mata de saudade, né? Passa pela São Paulo, pela rua, pelo boteco, pela padaria. É lindo demais, é lindo demais. Eu já vou chamar o Maurício aí para a gente já ir conversando mais um pouco para chamar as surpresas desse programa. Para a gente começar um Domingo Legal, cara. Ixi Maria, Domingo Legal, não gostei. Porra, meu, carai. Vamos lá. Chamando o Maurício. E Maurício, estamos de volta. Está aqui acertando as gambiarra, né? É, aqui também. Tem uma amiga, eu não vou lembrar o nome dela, não é uma amiga, uma pessoa que apareceu na live dizendo que ela está fazendo um ensaio fotográfico dos suportes das lives. Porque se fotografarem o que eu estou fazendo aqui para o negócio ficar... Não é legal? Um ensaio dos suportes das lives. Sabe o que? Eu estava pensando nisso. Eu estou me acertando aqui. Na verdade, eu acho que mesmo quando acabar o confinamento, a gente vai... A gente vai continuar fazendo live. A live veio mesmo para ficar. Vai continuar. Por conta disso... Veio para ficar. Por conta disso, eu acho que equipamentos que a gente que trabalha com isso vai ter que ter um bom tripé, um suporte, um aparelho que consiga fazer a gente ter som, imagem bom, ter conexão boa. Eu estou sempre preocupado em ter a iluminação legal, ter o meu saxofone, o cenário figurino, as coisas que eu vou levar. Mas agora a gente vai ter que pensar nesse aparato para a gente trabalhar... Já tem rider de live, cara. Antes era o rider do show, é rider de live. Tem plataformas que distribuem as lives, tem plataformas para você receber pela live, para você gerar um QR code, para ter doações. Tem um monte de... Isso vai ficar muito corriqueiro, né? Mesmo quando voltar o teatro, né? Eu acho também. E quando eu comecei a fazer isso aqui, era um bate-papo mesmo e continuo fazendo, assim. Porque eu acho que, poxa, isso é um abraço que a gente recebe. É muito tempo que a gente quer dizer das pessoas que a gente admira. Então, isso aqui é uma oportunidade da gente dizer o quanto que a gente admira você, teus filhos, o trabalho todo teu aí já há tanto tempo. Já são quantos anos, hein, de estrada? De estrada é engraçado, né? Eu devo ter uns 25 para 60, 30. São 35 anos de estrada. Eu tenho 60 anos. É isso que eu te falei. Eu comecei tarde. Um cara como o Martim, ou mesmo o André, a burra, que está aí vendo a gente. São caras que com 16 anos já estavam em cima de um palco, né? E eu, não. Eu virei artista meio sem querer querendo. Eu me formei de jornalista. E eu comecei a trabalhar numa estação de rádio. Eu trabalhei na TV Bandeirantes. Eu era redator de chamada de filme. Escrevia chamada de filme. Eu fui revisor do Estadão, dois anos. Então, meio sem querer, eu já escrevia as minhas canções. Mas eu não, que nem aquela coisa do moleque ter banda aos 16 anos. Eu não tive isso. Eu não achava que ia ser músico. Eu achava que ia trabalhar numa rádio. De repente, eu estava em cima de um palco com o André. Então, eu tive que aprender instrumento, aprender a me portar, aprender a dar entrevista, aprender a ir para o camarim e conversar com o público. Eu era um bicho do mato, completo. Eu ainda sou um pouco. Mas imagina eu lá em 85, 86, no começo do Mulheres, fazer o show era a coisa mais fácil. Difícil era ir para o camarim e posar de grande ídolo do pop nacional. Porque eu ficava tímido, né? É uma curiosidade. Eu fui revisor também. Eu moro em São Paulo há 29 anos. Trabalhei com revisão de texto. Muito tempo. Olha só. O Arthur de Faria chegou aí, seu grande parceiro. Está por aí, amado, querido. Depois, você falou que a gente vai falar com o André. Eu vou falar de alguns parceiros. Eu tenho alguns parceiros de muito tempo. O André é um. O Daniel Zafran é um parceiro inestimável. Eu acho que um disco absolutamente especial para mim é o Mergulhar na Surpresa. Ele não existiria sem o Daniel Zafran. E, nos últimos anos, tem o Tonho Penhasco, que tem sido um parceiro. Os meus discos começam, na minha cabeça, cuspindo uma letra para o violão do Tonho Penhasco transformar aquilo em... Então, o Penhasco e o Zafran são também dois parceiros importantíssimos desses últimos 20 e poucos anos. Eu te ouvi fazendo uma canção, acho que é com o Arthur de Faria, que é uma canção chamada... Como é que é? Eita, Florida? Não, Florida é minha. É com ele, não? Com o Arthur, tem tudo. Tinha ruído. Tem... Ah, ruída. É com o Amarelo de Chamas, tem... Isso. Tem um tango. O Arthur, a gente tem uma liga muito forte de... É um cara que pega minhas letras e, nossa, ele dá um... Ele faz um... O Arthur e o Zafran são dois caras que sabem lidar muito bem com as minhas letras. Com o Daniel Zafran, eu fiz para Marte. Eu fiz outono no Sudeste, uma parceria com o Zafran. Então, esses dois, que são caras que têm a cabeça muito melódica, né? Eles pegam as minhas letras, que tem muita coisa acontecendo, e eles fazem linhas melódicas que também acontece muita coisa. Então, entregar a letra para o Arthur e para o Daniel, eu sei que sempre vem um... Vem um artefato, assim. É bacana. E com os filhos? Parcerias? Eu fiz uma com o Martim, que a gente cantou num show, e com o Chico não fiz. Mas no Duro, que nem eu te falei, os filhos, eu fico meio assim, eu acho que é importante eles irem embora, eles sumirem. Quanto menos eles estiverem perto de mim, parece só no Natal, sabe? E na pandemia, no Natal e na pandemia. Você está mais de 100 dias aí com ele. Porque o cara precisa viver as coisas dele, consolidar o trabalho dele. Quanto mais eu... Assim, eu não dou nem muito palpite. O Chico é um cara que quando... Eu nem me tocava o que ele era... Quando eu vi, o cara já estava gravando o disco, sabe? E o Martim também fez a coisa muito por ele. No caso do Martim, o que foi... O que eu acho que eu pude dar para ele é que como desde cedo ele falou que ele queria ser músico, mas desde cinco anos de idade o Martim já era. A primeira palavra que ele falou foi muca. Não foi pai, mãe, foi muca. Então, como o Martim queria ser, ele já tinha, estudava música. Eu falei quando ele tinha uns 14 anos. Vem aqui comigo, você vai montar o palco. Você vai ver como é que a gente monta o palco. Então, o Martim foi aquele filho do dono de empório que aprendeu como é que monta uma bateria, como é que é afinar a guitarra, como é que é o backstage. Quebrou a guitarra do cara, troca a corda. Aí, com o tempo, ele foi sacando mil macetes da vida do palco. E o terno, quando ele tinha 16 anos, o terno já existia. O Chico foi mais de repente, né, Chicão? Foi mais sozinho, né? Eu comecei a tocar em casa o violão. Tocava um pouco de bateria, tinha bateria lá em casa. E aí, uma época, meu irmão, ele encanou que ele não queria que eu usasse a bateria dele, porque ele ia gravar um disco com a bateria. E aí, ele falou para eu não tocar mais. E aí, eu comecei a tocar violão. E fui longe no violão, fiz aula de guitarra o tempo. E depois fui, entrei na faculdade de música e entrei em violão. Já no violão. O que é que vocês viram aí? O que é que apareceu aí? Ah, um motoqueiro. Passou uma gangue de motocross. Passou o James Dean com um monte de motoqueiro, mal-lombrando. Ô, Chico, faz de conta que teu pai não está aí. Dá um depoimento para ele aí. É verdade mesmo que ele quer fugir de vocês, assim, não influenciar? Como é essa porra aí? Ah, ele já influenciou, né? Não tem volta e a gente já influenciou ele também. É, pior que é. Por mais que ele fale para a gente ir embora, não é porque ele odeia a gente. É porque ele ama a gente. E a gente tem uma convivência muito boa e ele quer ver a gente sabendo ser autônomo, independente e sabendo ter a nossa personalidade e não viver aquela coisa, né? Aquela famosa história de viver na sombra do outro, sabe? Acho que ele ensinou a gente a criar a nossa própria personalidade e botar fé na coisa, assim. E principalmente entender que você tem o lado poético e um lado que é a burocra. Então, saber que você tem o seu lado artístico e é o lado de sonhar, de pensar. E tem também aquele lado que vai pagar a conta. É o lado que tem horário para dormir, tem horário para comer e tem que fazer as coisas direito. Tem que pagar os boletos em dia, assim. Coisas assim. Coisa de português. É uma mistura de portuga, de quitanda com músico independente. Que você sabe que, do mesmo jeito que você tem que achar as palavras e ir para o palco e fazer, você sabe que você tem que dar nota fiscal, cuidar de direito autoral, ter uma microempresa para trabalhar com o Sesc, sabe essas coisas? Então, o Martinho, o Chico e tem a Manuela, minha filha. A Manuela é atriz, ela também participa de um disco com você, né? Também, ela canta também. E ela tem um canal no Instagram. Epifanias Noturnas. Epifanias Noturnas. É um barato. O rapaz está passando um monte de motoqueiro aqui. É hora do almoço. Enfim, a Manuela tem uma outra verve. Ela é uma cronista. O Epifanias Noturnas, que está aqui no Instagram. É uma crônica. É incrível. Essa geração delas, que elas são as migas, né? Por exemplo, que ela me ensina muito, por ser mulher e acaba tendo um viés feminista e acaba tendo um viés mais engajado. É engraçado, na minha casa, que os homens são mais os poetas, etéreos. Eu, Tinho e o Chico. E a Manuela e a minha mulher, Lu, que é educadora e trabalha com inclusão, são as que são mais ativistas, sabe? São as mais guerreiras, mais presas no... É assim mesmo, né? A mulher parece que ela tem o pé no chão de verdade. O homem que voa, né? E voa porque é avoado. É, porque a voa é engraçada, as pachamama ativistas, sabe? São as mulheres. Então é isso. Por falar em mulheres, a gente vai, então, chamar a nossa convidada lá de São José dos Campos. E depois a gente volta com você e você já vai pensando numa canção. E aí a gente chama o André Abujamra. Olha aí, vamos lá, minha amada. Dê um alô quando você estiver interligada. faz assim, oi, e aí eu te chamo. Sigam aí, olha, o Chico, o Bernardes, sigam o Maurício Pereira, o Epifanias Noturnas, o Tim Bernardes, tudo aí nas redes sociais, né? Vocês estão muito mais interligados do que eu. Nelson Maka, bem-vindo. Olha aí, chegou a nossa convidada. Vamos lá. Eu vou desligar vocês aqui e volto já. Olá. Olá, querida. Maria Ó. E aí? Como é que vai, amada? Que bom, mano. Ah, eu estou aqui, estou nervosa e ansiosa. Uma jovem cantora e compositora de São José dos Campos, também gosta muito do Maurício. Eu quis trazer aí essas novas frentes de batalha da música, da paixão pela boa música. Conta aí, Maria Ó. Ah, eu estou ouvindo aqui o papo, né? E me chama muita atenção a forma como o Maurício escreve. me lembra uma coisa muito paulistana e caipira, uma oralidade que às vezes a gente acha que a gente não tem, né? Mas assim, um fluxo de palavras e de ideias. E como se uma palavra levasse a outra. Essas costuras que ele vai fazendo nessas esquinas, né? Sim, eu acho bárbaro, assim, acho genuíno, acho espontâneo, parece espontâneo, pelo menos para mim, parece que vai acontecendo. Espontanidade é a palavra mesmo, Maria Ó. E o seu trabalho também tem muito isso. Eu gosto muito da tua poesia, da espontanidade com o que você faz. O que é que você preparou aí para o Maurício? O que é que você pensou aí? Olha, eu fiquei muito na dúvida. Eu pensei, como tem essa coisa da fala, eu pensei em falar a letra, né? Em dizer a letra ao invés de cantar e tocar, porque eu acho que é um exercício a se fazer nas músicas do Maurício. Tem essa coisa da prosódia, que eu acho que... Onde cada... como se ele percebesse a canção que cada palavra contém, né? A canção contém em cada palavra, mas eu vou cantar só um trechinho de uma música, que chama Diaúti. Porque para mim está sendo um desafio, eu estou nervosa, ansiosa. Vou cantar só um trechinho e aí depois ele completa Diaúti. Eu peguei um trechinho que eu acho que diz desse momento para nós artistas aqui. Tem também esse humor com angústia, né? O que vocês estavam falando. Vou como falar e cantar. E eu sonho sozinho com meu coração pequenininho, minha compreensão também pequenininha. Do conjunto das coisas todas. E com medo da morte e tudo mais. Sonhando sozinho, eu me pergunto se quando a gente canta alguém presta atenção na letra. Mas eu tento tentar dormir. E aí vem aquele monte de dúvidas que a gente tem quando trabalha como artista. E vem fé, e vem tristeza, e vem alegria. E tesão, e neuro, e fantasia, e dionismo, e ditadura. E aí vai, eu não sei, não sei, não sei. Aí eu vou deixar para o Maurício completar. Diaúti. 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 Vou falar nisso dos artistas. Você tem uma campanha linda, Maria Ó. Que é uma campanha exatamente Adote um Artista. Como é que é essa campanha? Adote um Artista. Adote um Artista é uma rede de artistas. São vários artistas. Tem Paulo Neto. Tem o Conterrâneo. Sim, Pernambucano. Zé Ed. Tem o Guilherme Café, que inclusive o Maurício gravou uma canção no disco desse cantor e compositor de Osasco. Outro instrumentista. Tem a Tamiris. Enfim, uma série de artistas. Que no meio dessa pandemia criaram essa rede que presenteia as pessoas com canções. É uma forma da gente sobreviver. Então, se você quiser mandar um presente para alguém, presenteia com canção. Entre em contato, arroba, adote o artista. E a gente canta uma música, faz um pocket show para alguém querido. Enfim, coisa linda. Olha só, procurem Maria O nas redes sociais. Ela e Natália Ferro têm um trabalho lindo. Já participaram aqui do Na Hora do Almoço. Muito obrigado por tua participação. É aqui só uma declaração de amor ao Maurício Pereira, esse nosso grande artista. Com toda a humildade, com toda... Enfim, eu sou um grãozinho de areia aí, nesse mar. Mas eu agradeço muito o espaço, Maurício. Marcelino e um beijo para o Maurício, que a gente não se conhece, mas que eu sou fã, admiradora. Me inspira muito na hora de eu escrever e colocar minhas coisas para fora. Beijo imenso, fique bem. Muito obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Eita, coisa linda. Eu sou muito fã da Maria O, da Natália Ferro. Me chama de novo aí, Maurício, para a gente voltar com você. Já vá preparando dia difícil aí, hein? Se não ensaiar, eita danada. Ela pediu para você continuar. Dia difícil, dias difíceis. Por isso que a gente está aqui homenageando o Maurício. Exatamente para os dias ficarem menos difíceis. E a gente começar um domingo aí. Um domingo positivo. Chamando o Maurício. Tá. Voltamos. Dia difícil, menos difícil com vocês. Para a gente celebrar. O Chico, o Chico, ele estava ouvindo a Maria. Beijão para a Maria. Obrigado pelo carinho. O Chico aproveitou enquanto ela estava tocando. Ele tocou também aqui. O bom das minhas músicas é que algumas, que eu mesmo fiz a música, elas têm pouco acorde. Então, fica fácil, viu? O cara aprender. Então, vamos a essa dia útil. Vamos. Você está falando de artista. André, já vá preparando isso aí, viu? André Bujanra. Sim, eu cortei você. Você falou que eu estava falando de artista. É uma canção que tem a ver com quem trabalha no palco. Sobe todo dia aí. E depois vai dormir e fala, sei lá, eu, meu. Bora lá. De manhã, eu levantei, fiz xixi, li o jornal, sem escovar o dente. Tomei café com dente, como sempre, correndo, me arrumei. Fui trabalhar, nem lembrei de dizer tchau para o povo lá de casa. Fui tocar música com meus amigos músicos. E aí eu canto, o dia inteiro eu canto, e canto, e canto, e canto, e canto. Às vezes para ninguém, porque é um ensaio, às vezes para ninguém. Mesmo não sendo ensaio, mas sempre junto. Com os meus amigos músicos. E quando vai uma multidão, parece que eu sou tão importante. Depois acaba tudo. Eu volto quieto para casa. Quando eu chego lá em casa, está todo mundo dormindo. É madrugada, eu sozinho com eles dormindo. Desligo a última luz da casa. Vou dando trombada até o quarto dos moleques. Cubro eles um por um. Vejo eles um por um. Tropeço um bocado para chegar na minha cama. Eu dou um beijo leve e demorado nos cabelos da minha mulher que dorme. Eu tiro a roupa. Eu deito acordado. Eu tô nu. Eu me cubro. Olhos arregalados. Numa fresta de luz no teto. Eu sonho sozinho. O meu coração pequenininho. Minha compreensão também pequenininha. Do conjunto das coisas todas. Eu, com medo da morte e tudo mais. Sonhando sozinho, eu me pergunto. Se quando a gente canta, alguém presta atenção na letra. Mas eu tento tentar dormir. E aí vem aquele monte de dúvidas. Que a gente tem quando trabalha como artista. E vem fé. E vem tristeza. E vem alegria. E tesão. E neuro. E fantasia. E Dionísio. E ditadura. E eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu pego no sono. Preciso dormir um pouco. E sonha muito. E se o cara não descansa. Ele não canta direito. E não leva sustância. O coração do cidadão comum. E amanhã é mais um grande dia. Um dia comum de muito trabalho. Um dia grande. Que nem um diamante. Um longo dia belo. Um baita dia duro e lindo. Eu ganho pra estar brilhante. Um dia útil. 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 Eita porra. Coisa linda. Tudo a ver com a campanha. Adote um artista. Da Maria Ó. Por isso que ela escolheu. E essa luta diária. Dia a dia. É engraçado que. Eu venho de uma família de classe média. A classe média. Ela pensa. Não. Você vai estudar. Você vai ter uma profissão formal. Dessas que. Você vai. Segunda a sexta. Sai às oito da manhã. Volta às seis horas da tarde. Tem um salário. Décimo terceiro. Então. Eu fui criado pra isso. E por algum motivo. Eu não me encaixei. E não que essas profissões. Sejam menos gloriosas. Do que a de artista. Mas a de artista. Ela tem um pedaço. Você não tem hora pra dormir. Você não tem patrão. E você é o dono dos seus pensamentos. Por outro lado. É isso que a gente falou agora há pouco. Você precisa fazê-la funcionar materialmente. Ser artista profissional. Isso tem que gerar dinheiro. Uma coisa que sempre me preocupou é. Como é que a gente transforma a arte. No supermercado. No aluguel. Na infra dos próximos shows. No estudo que a gente tem que ter. Se a gente quiser. Se a gente se casar com alguém. For criar filho. Como é que a nossa profissão dá isso? Pra mim sempre foi muito difícil. E eu sempre fiz mil coisas fora da arte. Como tantos escritores. Sempre funcionário público. Médico. Jornalista. Até porque eu sou um artista independente. Com três filhos. Eu precisei. Esse assunto dessa música me fez pensar muito. Perdi muitas noites de sono. E perdi muitas horas de artista. Indo biscatear pra trazer dinheiro pra casa. Então é um item pra mim. O dia útil. E como você expressa isso nessa canção? Olha só. Muitos pedidos de canções aí. Vocês vão pensando na canção que vocês vão fazer. Porque eu vou chamar o André Abujamra. E é uma canção que... Porque eu coleciono poemas e canções sobre boi. E eu acho ser boi uma coisa... Aquela história microscópica. A história microscópica. Você vai no olho do boi. Você vai na rodovia. Você vai no cósmico. No cômico. Esses zoos que você vai fazendo. Pra usar uma linguagem dessas redes sociais de hoje. Então eu vou aqui desplugar vocês. E vocês fiquem pensando aí. E vou chamar o seu parceiraço. Eita porra. Vamos lá. Eba! Mas rapaz. Que emoção, não é? Que coisa bonita. Pra um domingo. Enquanto o meu omelete tá descongelando ali. Ô André. Dá um alô aí de novo. Que eu já clico no teu nome. E já te chamo. Um grande presente aí. Dessa homenagem. Não poderia deixar de ser outro. André Abujamra. Cadê tu? Dá só um alô aí. Eita! Muito lindo. Olha só. O primeiro bloco lá da live já está salvo. Já está salvo lá. Ah não. Aqui no meu Instagram. Aí assim que eu terminar isso aqui. Eu também salvo. e vocês podem assistir, divulgar. Olha aí. Vai André. Eu vou te chamar. Marrapaz. Que emoção. Que honra. Nossa. Eu tô chorando aqui com essa live, cara. Tão bonita, né? Parabéns. Muito lindo. Eu vou te convidar pra vir aqui. A gente vai fazer uma homenagem a você. Ah, pode fazer. Mas tá tão lindo o do Maurício, né, cara? Lindo. Eu tô vendo e tô me emocionando porque eu tô lembrando desde o primeiro dia que eu encontrei com ele, né? Qual foi esse primeiro dia? Cote? Cara, meu pai, o Abujamra, ele tomava conta do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Sim. E tinha um... Meu pai deixava, deixava, quer dizer, não sei se deixava, alugava, mas ele tinha um professor de percussão africana lá, Daniel Slon, um grande, grande percussionista. E ele dava curso lá embaixo, lá no porão, no porão do TBC. E tinham duas turmas, três turmas, assim, eu não me lembro, eu ia no dia de semana e o tal do Maurício Pereira ia no outro dia. E de algumas vezes, de 15 em 15 dias, juntava toda a turma para fazer um curso, assim, todo mundo tocando junto, né? Percussão africana. Conga. O Maurício toca muito bem conga, toca clave como cubano, o Maurício toca clave. Sabe aquelas claves, assim, ele toca como cubano. E aí a gente, assim, conheceu, ele tinha um mullet, assim, ele tinha um mullet, ele tinha o cabelo de... descolorido... Descabeirinho, assim, caracoladinho. E aí ele pintava, agora ele deixou, ele pintou de branco para parecer mais adulto agora, mas na época ele pintava de loirinho aqui, loirinho aqui. Aí eu olhei para ele e falei, cara, que cara interessante, meu, para você ter uma ideia, eu era mais novo, eu acho que eu era mais novo que o Chico, eu tinha idade do Chico, talvez, ou talvez não, talvez eu estivesse lá, eu tinha 20 anos, 22, eu tinha acabado de voltar nos Estados Unidos, acabei de entrar na faculdade de música, e eu era muito novo, eu achei o Maurício muito legal, e naquela época, ele falou que ele tocava sax tenor, e a gente ficou amigo, e aí eu tinha uma banda na faculdade chamada Muscat de Chalot, que foi a nossa primeira banda, inclusive tem na TV Cultura a gente tocando uma música lá, depois procura aí, Muscat de Chalot, porque ele era meio, meio, meio malucão, assim, aí o Maurício, eu falei para o Maurício, Maurício, eu entrei na banda, eu preciso saber que ele tocava sax, aí entrou no Muscat, e a gente estava precisando de grana, eu com 20 anos, meu pai jogando em Cavalinho, o Maurício trabalhando de revisor no Estadão, não me lembro se era isso, e aí eu falei, pô, vamos fazer uma dupla de guitarra e sax para a gente ganhar uma grana, aí juntou, aí a gente mora aqui na Santa Cecília, a gente ia, meus pais, eu morava no apartamento dos meus pais, o laboratório de Santa Cecília que o Maurício Santos falou, era o meu quarto aqui na Santa Cecília, putazão, ele chamava que era o buraco negro da Santa Cecília, porque ele chegava com uma letra, perdia a letra, eu sempre fui, eu sempre fui ao contrário do Maurício, sempre fui desorganizado, ele sempre foi um cara muito regrado, e regrado na loucura também, que é uma coisa muito louca isso, aí a gente começou a fazer a música instrumental pop, tocava Every Breath You Take do Police em banda, em bar de jazz, tocava música instrumental em bar de pop, então a gente era muito estranho, a gente era estranho, agora a gente não é mais, mas a gente era muito estranho, e eu me lembro que a gente fez um show na minha faculdade de música, em que teve uma manifestação, os caras atropelaram a gente, aí a gente começou a cantar, e aí começou tudo, então é uma história muito longa, é uma comunidade, eu e o Maurício, para mim, a gente não é nem um nem outro, a gente é um espírito, a gente é uma alma, ou a Mulheres Negras é uma alma, assim é como eu penso das bandas, eu penso das bandas, eu acho que as coisas são almas que se formam, porque eu separado do Maurício, eu separado do Maurício, ele é um alfinete, eu sou uma cenoura, a gente não tem nada a ver, agora junta, fica dois super heróis, fica uma alma, eu acho isso, eu amo Maurício. Qual é a música que traduz essa alma de vocês? Qual é a música que vem ao teu juiz, se puder fazer para a gente, ou lembrar? Cara, eu não sei se eu sou capaz, uma coisa que o Maurício falou na live, que assim, eu acho que essa química da gente veio muito da coisa, eu vim, eu dando estofo para o Maurício, ele falar, Maurício, você é um músico, né? Ele entrou num curso com o Paulo Moura, tocando sax, assim, eu tocava clarinete nessa época, quer dizer, não tocava, queria tocar, mas não tocava, o Maurício chegou com o sax, assim, então eu acho que eu dei um tapete para o Maurício realmente sacar que ele podia pegar aquela poesia e colocar dentro da música, e ao mesmo tempo ele conseguiu fazer para mim, depois que o Mulheres deu um tempo que eu comecei o Karnak, eu tinha vergonha de compor, porque, meu, como é que eu vou compor uma letra perto de um cara que é que nem o Maurício? O Maurício pega uma cebola e ele faz um universo com aquela cebola com a letra, com a pervia dele, aí eu fiz o Alma Não Tem Cor, que a minha música Alma Não Tem Cor, a letra original era Alma Não Tem Cor, era só isso, eu fiquei com vergonha, eu mentei um pouquinho por causa do Maurício, porque como é que eu consigo falar coisas, pegar a essência, o Maurício pega a essência e ele destrói, o Trovão eu chorei aqui ouvindo, eu acho que tem uma música do Maurício, eu acho que tem coisas da gente, que a gente é, sabe aquele, aquela coisa que as pessoas pegam, um motor, um motor que não para, que não tem gasolina, você não precisa botar gasolina, eu tenho um nome para isso, eu não sei o nome, um perpétuo, não sei o que, eu acho que a mulher, eu acho que eu e o Maurício é um motor perpétuo, entendeu, até, até depois que a gente morrer vai ser um motor perpétuo, tem o meu filho tocando blues, tem o meu filho menor tocando, compondo, tem o Chico, que é maravilhoso, tem a Manu, que participou do Karnak, tem o Tim, é um motor perpétuo, e os filhos desses caras, entendeu, é tipo, as alminhas estão, estão se, estão se, estão se proliferando aí para o bem, né, para, 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 alimentar a alma das pessoas, né, e tem uma coisa que, que me chama, o pessoal tem que me chamar de Abustradamos, né, é, eu fiz aquela música O Mundo, que fala que o mundo é pequeno para caramba, o mundo é vermelho na China, o mundo está muito gripado, e o Maurício tem uma coisa meio Abustradamos, Pereira Dramos também, ele tem uma música do Mulheres, que, a poesia dele é maravilhosa, que eu amo, que é o Música Serve Para Isso, que é o nome do nosso segundo disco, né, Música Serve Para Isso, cara, que eu acho que, assim, eu até poderia cantar, mas eu estou aqui, é, enquanto eu estou, eu estou aqui só para ouvir, cara, eu estou aqui só para ouvir, vamos jogar esse desafio para o Maurício lá, Música Serve Para Isso, é uma música muito contemporânea, muito, se vocês ouvirem, a gente fez essa música, sei lá, pô, olha só, a gente se conhece, 85, né, então, eu acho que é linda essa coisa do estofo, que eu dei, eu dei um tapete de músico, e ele me deu um tapete da poesia, é óbvio, que eu tenho, assim, uma admiração tão fodida por ele, que, essa coisa da poesia, assim, às vezes eu sempre me pego, assim, sabe, tipo, será que eu falo, será que eu falo isso, e aprendi do meu jeito, a fazer a minha poesia também, e tal, e eu acho que é muito, muito interessante esse negócio, assim, é muito legal, eu desafio, não desafio, eu peço para ele, para o Chipe cantar uma música, serve para isso, porque se vocês prestarem atenção nessa letra, vocês vão ver como essa letra, ela é muito atual, né, micro-ondas, avião, cumpram a sua função, calme um coração, que sangra, que pariu, né, cara, o cara fez essa música, sei lá, ainda me dá a composição dessa música, essa letra é do Maurício, né, a música, a letra, ainda bem que eu ganho R$3,20 de royalty, a cada três, André, você é genial, a gente também te agradece, uma gratidão imensa pelo seu talento, pelo artista que você é, e vamos combinar, eu vou te escrever para a gente combinar uma homenagem para você também, cheio de surpresas. você fala o tom e a roupa que eu chego pelado, cheiroso. Vamos voltar lá para o Maurício. Parabéns, está lindo esse negócio aí, hein? Está lindo, beijo grande, querido, fique bem. Mas, rapaz, que emoção, eu emocionado aqui com o André, dá um sinal aí, Maurício, agora você tem aí uma dupla missão, aí uma missão, ou você escolher fazer com o Chico, vá do seu coração. Eita, obrigado a todos e todas, muito obrigado a todos e todas que estão acompanhando essa homenagem. chamando o Maurício e o Chicão. Rapaz! André, André, vou dizer Marcelino, botar, dizem que eu e o André, a gente é a mesma pessoa, botar os dois ao vivo assim, você vê que aparece um, sai o outro, né? Que lindo o depoimento dele, que coisa linda. O André é assim, é isso aí que ele falou, a gente se conheceu nessa aula de percussão africana. Eu lembro, eu lembro, porque a minha memória é uma tranqueira, mas eu lembro de ter a roda de tambores, né? Eu olhar para o André falando umas coisas esquisitas, eu sabia que ele era o filho do Antônio Abujamra, então ele estava lá meio de contrapeso do tipo, ó, se o meu filho não estudar aí, eu não te alugo essa sala, eu acho que o Abujamra deve ter falado. Mas o que chama atenção no André, fora ele ser extrovertido, ele amar você antes de você abrir a boca, o André é assim, né? Ele é um homem, ele é igual o Eli Corrêa, ele dá um beijo no coração das pessoas. Lembra o Eli Corrêa? Agora você é radialista, né? É, já que estamos aí do J. Silvestre, Eli Corrêa. Mas o que me chamou atenção no André de cara era o jeito meio malucão, mas principalmente, que é uma coisa que sempre me espanta no André e que deu liga na gente de cara, é um cara que toca diferente. O André é um cara que ele chega no instrumento, ele vira uma coisa só com o instrumento. É um cara, ele é físico para tocar, você vê ele tocando guitarra, eu gosto muito de ver ele tocar guitarra, né? Então, e a outra coisa que eu acho importante da minha relação com o André, fora a irmandade tudo, o fato do André vir de uma família de artistas e eu não, num certo sentido, o André me puxou para dentro da profissão, porque eu precisava, para virar artista aos 25 anos, precisava subir um muro e pular para dentro sem saber o que estava acontecendo, né? E o André é um cara que foi criado num camarim de teatro, né? O pai dele, a família inteira do André era de teatro, do palco, né? Então, era um cara para quem, do mesmo jeito que para mim as palavras eram um troço íntimo, para o André, o camarim, o palco, a vara de luz, o aparelho de som, isso era uma coisa muito corriqueira, ele estava muito à vontade. Então, era um cara que não seria outra coisa senão músico. Então, nesse sentido, eu dei a mão para ele e me puxou para dentro. Eu acho até que tão importante quanto a parceria toda é isso dele ter me puxado para dentro da música. Fala, vem, ele já estava, já nasceu dentro. Ele falou aí, está vendo, eu estava falando daquela coisa do Cosme, ele falou que dá uma cebola para você e você faz um cósmico. Olha, cósmico, cebola, é isso que eu falei, desses micro e macro sistemas. Ele fez um pedido para você e eu fiz um outro, mas você não precisa atender os dois. atendo do André o que o André pediu, não sei se... A gente não tem ela ensaiada. Ah, não tinha ensaiado, não. Depois a gente faz a outra, a gente atende os dois. Faz a outra e fica, não, então faz o que vocês ensaiaram. Eu pedi o do Boi ali porque é incrível aquele micro e macro. eu quero fazer o seguinte. Diga aí. O que o André pediu, eu faço a capela rapidez, porque ela funciona como é poesia. E aí o Chico emenda o Boi para você. É o tempo de eu ir e tomar um copo d'água e ele fica aqui sozinho. É o quê, Chico? É o tempo de eu ir tomar um copo d'água e ele manda uma letra aí para vocês. Ótimo, perfeito, excelente. Maurício, e também eu já combinei com o André uma surpresa para ele, então você entra de surpresa. Não conta para ele, não. Quando tiver homenagem para ele, você entra de surpresa e faz a canção que ele pediu, mas agora você diz a letra. Pode deixar comigo, não vou contar para ninguém. Mas fica só entre a gente, ele não está assistindo. Não, não. O bom da gente ser independente é que ninguém assiste a gente e a gente pode manter as coisas em segredo, não é, Marcelo? Bora nós. Então eu vou cantar música serve para isso e vou oferecer para o André e para esses outros meus grandes parceiros, para essas bandas com quem eu tenho trabalhado que, meu, eu podia gastar duas horas aqui falando de cada músico com quem eu toquei e como é importante. Quantos caras abriram minha cabeça para um monte de coisa. Os Afran e o Penhasco que eu tenho visto mais, mas essas bandas, a Banda do Otono, a Natra, o Turbilhão, é para vocês, é para os músicos. Bora nós. se vivendo a minha vida com uma prova de carinho ou pedaços de lembranças, a voz de alguém em um instante. E se um raio interromper, estrondoso e casual, essas ligações distantes, que o fogo de um vulcão cuspa uma explicação que esclareça lentamente que o mundo é tão variado, tanta exclamação que às vezes não se nota que é constante. Que uma banalidade gere uma canção gigante, entre numa rádio e cante. Música serve para isso, música serve para isso, Música serve para isso. Essa é para os músicos, então, tá? Lindo demais, muito lindo. Ele foi pegar uma água ali, enquanto ele, aí ele já está voltando aí. Está chegando. Pronto, voltou. E o do boi? Do boi, do boi. Eu fiz essa música, na virada de 99 para 2000, eu quebrei o pé e a gente foi visitar a família da minha mulher em Uberlândia e ela foi dirigindo e eu estava com o pé quebrado me achando um cretino. Tem fases da vida que você se acha um cretino e provavelmente você é, né? Eu tinha acabado de nascer, né? O Chico tinha acabado de nascer, provavelmente eu devia estar no banco de trás segurando o Chico, tentando dar de mamar para o Chico, entende? Entre o Uberlândia e Uberlândia, é um serradão, agora tem muita soja, mas tem muitos ebú. E eu olhava para aqueles bois e eu pensava naqueles bois olhando para mim e dizendo Mané, Neura, nada disso, você não entendeu nada. Então, eu dedico a todos os bois confinados do Brasil, confinados como nós, que podemos estar confinados, sei lá, me dedico para o confinamento mental ser boi. Diga, Lachicão. Mascar, pastar, sorrir, pensar, mascar, pastar, sorrir, pensar. Olhar de rago de olho, se é que boi tem isso, os carros voando na BR, tentar perceber o motor. Olhar de rago de olho, se é que boi tem isso, os carros voando na BR, tentar perceber o motor. Essas pessoas que têm alma, eu me pergunto por que elas vêm e vão para Brasília, tamanha velocidade. se é a encarnação do boi, esperar a minha hora chegar, sem pressa e sem pressão, devagar bem devagarinho, se é a encarnação do boi, esperar a minha hora chegar, sem pressa e sem pressão, devagar bem devagarinho, fixa o olhar no horizonte, encarar demoradamente, se perder da noção da hora, ralar o chifre no morão da seca. Sorri, seboi, sorri, seboi em Minas, sorri, está em Minas, sorri, pisar em Minas, sorri, seboi, sorri, seboi em Minas, sorri, está em Minas, sorri, pisar em Minas, e enxergar além da cerca, sonhar pra além da colina, Daquela gente toda na BR Além do limite de velocidade Sorrir ao respirar Curtir a gramática Viver a dialética O bafo quente do pasto Sorrir ao respirar Curtir a gramática Viver a dialética O bafo quente do pasto Mogi graúdio a sombra Dessa velha e majestosa Mangueira carregadinha Fazer mil versos como esse anterior Basta sorrir, pensar, olhar Em coração de boi Sem prece, sem perdão Sangrar no arame farfado Chifrando algo ou alguém Em coração de boi Sem prece, sem perdão Sangrar no arame farfado Chifrando algo ou alguém Concluir o mundo E senti-lo Concluir o mundo A senti-lo E excluir do mundo Tranquilo Minhocar sobre as razões Das gente Te olhar e babar Em você em mim Ou no capim Calar e compreender Te olhar e pastar Te olhar e babar Em você em mim Ou no capim Calar e compreender Te olhar e pastar Mogi pro céu E agradecer Querer reverenciar Esse momento Singelo De comer quieto Com o ano Nas costas Sorri e balançar Sorri e balançar Sorri e balançar a cabeça Desatinar que nessa mesma hora Toda aquela gente estoura Sorri e balançar Sorri e balançar a cabeça Desatinar que nessa mesma hora Toda aquela gente estoura Os limites da velocidade A estrada deserta Atrás da cerca Aquilo que parece ser O motor das pessoas E pra mim na ceboila E pra mim na ceboila Um abraço pro Fernando Barba Que tá assistindo aí Nosso Barbatuto querido Mas rapaz, isso é a coisa mais linda Você passa por estradas do Brasil todo Você vai do Pernambuco A Minas Gerais Você vai pro Olho do Boi Você vai pro Coração do Boi Você vai pra Gramática do Boi Rapaz, é muito sério isso A coisa mais linda do mundo Linda demais Eita, estamos chegando A nossa homenagem aqui Chegando ao final que não é a final Que não é o final Porque a gente continua aí te ouvindo Chico, muito obrigado Por sua participação Já tá super convidado Vou fazer na hora do almoço só com ele Vou convidar pra você De outro século Fico aqui só quietinho Enquanto ele fala Primeiro porque a homenagem é pra ele E segundo porque eu sou um músico contratado aqui Eu não fico fazendo as minhas bagunças Que nem eu faço Porque eu tô sozinho Então eu fico aqui Só com o meu violão É o fim do mundo da padaria Muito bem Muito bem Olha, agradecer a todos e todas Que participaram aqui Muita gente mandando coração Pedindo música Muitos cantores, compositores aqui Poetas, escritores Muita gente Agradecer a todos que participaram aqui Luiz Nascimento, muito obrigado Maria O Edson Natale O nosso querido André Abujamra Muito obrigado Obrigado, Chico Bernardes Parabéns aí pela tua arte E parabéns pelo pai que você tem Que é a inspiração pra todos nós Muito obrigado, Maurício Oh, Pirira Ô Marcelino Eu que te agradeço Agradeço o carinho Você é um queridão Obrigado pelo carinho Adorei a live Porque é uma live mais indisciplinadona Não que alguma live seja disciplinada Eu tô meio quietão no meu canto E eu acho que você me trouxe muita lembrança Me levou pra caminhos diferentes aqui E eu quero falar pro público Que eu também bebo muito da fonte do Marcelino Ano passado eu fui na biblioteca em Pirus Na balada literária Lembra? Com Walter Ogumãi Walter Ogumãi Falar debaixo de uma árvore Contar também da vida, das histórias E foi um guerreiro Marcelino é um guerreiro Agora que ele tem programa de auditório Então é duplamente É um velho guerreiro O velho guerreiro Muito obrigado sempre Pelo coração gigante Tamo junto, é isso aí Só mais uma coisa Você tá lançando os vinis, né? Do Outono Sudeste Verdade Fala Chico, fala primeiro aí Eu ia falar que a gente tá dando tantos parabéns E hoje, coincidentemente Seria o aniversário da mãe dele Minha avó, Dona Daria Então acho que hoje é um dia muito especial Dá pra sentir a aura dela Verdade O aniversário dela É um dia muito carregado Hoje, muito bonito Minha mãe era bruxa E a minha mãe que me deu São Paulo Meu pai me deu outras coisas Meu pai me deu o pop Minha mãe me deu São Paulo Minha mãe me deu o espaventado Minha mãe me pegava pela mão E me levava pra cidade Pra ir comer pastel nas bibocas Quando eu era pequeno Então ela é uma cara da rua E eu acho que eu devo muito isso pra ela A calçada Foi minha mãe que me apresentou Essa calçada paulistana gloriosa Que ela era uma mulher muito da calçada E no fim da vida Inclusive ela trabalhou com o pai do André Uma mama italiana Como os filhos estavam criados Ela pegou o pai do André pra criar Porque ela gostava de Ela era uma mama italiana pop Como era o nome dela? Um beijão lá em cima Dona Daria Dona Daria Olha que coincidência Não tem Fica essa homenagem grande a ela Isso E, então Agora pra terminar Porque sempre a vida é assim A gente tem que fazer o comércio No templo Não é mesmo, Marcelino? Claro Eu quero avisar Quero dizer que Depois de um longo e tenebroso inverno O meu vinil do Outono no Sudeste Ficou pronto Ele deu um problema na massa Voltou pra fábrica Quem comprou no Catarse Já recebeu E a partir de agosto A distribuidora Trattori Começa a vender online O vinil do Outono no Sudeste Eu já vi Eles existem Soam bem Tem a mão do Gustavo Ruiz Lá, produtor Então é isso Eu vou falar bastante com vocês Desse vinil Porque eu tô devendo eles Preciso sair vendendo Então é Poesia e crediário Tudo junto, né, Marcelino? Um beijo grande pra você Um beijo imenso Muito obrigado Ajudem a Casa Poética SP, gente Arroba Casa Poética SP Dermelino Matarazzo Muito obrigado, Chicão Muito obrigado, Maurício Combinaremos aí Outras horas do almoço Beijo imenso Fiquem bem Muito grato Gratidão a todos e todas Obrigado Vai ficar salvo lá Tchau Até mais Tchau 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 Tchau